Aplicativo de edição de vídeo grátis Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Hoje eu vou trazer para vocês o melhor editor de vídeo para Android Antes eu usava o Filmix, ele não tinha marca d'água nem nada Era editor de vídeo, daí mudou para Filmix e tudo mais Porém, atualizou e agora só comprando E é esse aqui Até eu vou desinstalar ele futuramente Porque ele virou um lixo esse editor Agora eu uso o InShot Aí muitas vezes a gente vai falar Mas meu, mas o InShot é pago Tanto o InShot ele tem por Android como para iPhone E eu vou demonstrar para vocês editando um vídeo aqui Aqui tem um vídeo Ele tem várias opções Vamos colocar no Canvas, é o formato que tem Vamos colocar para YouTube, só para vocês verem Vai ter a marca d'água ali Porém, no Android você tem a opção de remover Assistindo uma propaganda de no máximo 30 segundos Ok, propaganda assistida saiu ali Porém, em alguns casos, se você colocar o original Vai ter a marca d'água, mas ele vai estar oculto Então não vai funcionar Não vai aparecer Você pode escolher vários formatos que tem aqui no Canvas Eu normalmente deixo o original Na maioria das redes sociais eu uso o original A música você pode colocar os efeitos Você pode gravar a voz Enfim, você aperta aqui Se você quiser editar aqui Você coloque em editar Você pode cortar Você pode diminuir o volume Ou mudar o volume Pode colocar um aparecer e um gradativo Presta atenção Ele vai começar Ele vai dar uma leve baixada E erguer E no começo e no final Canso, você pode adicionar uma música Tanto tua Como da sua galeria Como Música paga Pode colocar Os efeitos E o interessante É que você pode extrair a música de um vídeo Então você não precisa usar o conversor A música É um áudio Qualquer áudio Você pode Você pode extrair Você pode extrair Você pode excluir Você pode fazer um monte Coisa aqui Tem os stickers Que você pode adicionar vários stickers Novamente tem alguns que você Tem o download grátis E alguns você Pode comprar Só que tem alguns que você assiste propaganda Para comprar também Esse aqui não está me liberando Mas normalmente ele libera Libera No No gratuito Entendeu Ele tem a opção gratuita Agora não está tendo Parece que essa atualização não está tendo É que eu não usei mais esses stickers Você pode adicionar um texto Colocar o efeito que você quiser Sticker aqui Tá Vamos editar o texto Você pode mudar a cor O efeito Você pode colocar um fundo ali Como estava ali Mudar a transição Você pode mudar o tamanho dele A distância Aqui é a distância das linhas Estive mais de uma linha No meu caso No meu texto tem uma linha Enfim Vamos excluir aqui Vamos excluir aqui Ok Você pode adicionar um filtro Cada Aqui no vídeo inteiro Porque só tem um Coisa ticado aqui Eu posso Você pode aparar o vídeo Ou você pode cortar Em mais de uma parte Eu raramente uso Essa opção de cortar Normalmente eu uso O aparar e o dividir O dividir Você vai dividir o vídeo em dois Só que tem uma opção Aqui no direto Ó Dividir Aí você pode colocar Os filtros que você queria Você pode colocar Em cada um deles Aqui você coloca um fio Nesse você coloca O filtro Você clicando em cima dele Você pode aparar Mudar a velocidade Como você pode mudar A velocidade A parar Colocar todos os efeitos Que eu já passei A velocidade O vídeo é muito curto Ó Tá Deixei em velocidade lenta Excluir aqui o vídeo O fundo é pra quando você tem Um Ou você tem um canvas ativado Deixa eu pegar aqui Esse é Um que vai me dar Aqui Esse aqui ó Tá vendo que você brilhar Aqui embaixo que em cima Tem uma imagem né Você muda no fundo Você pode colocar uma imagem Da galeria Você pode colocar a imagem Ali do seu vídeo Pode colocar uma cor neutra Aqui você muda a rapidez No modo direto O volume do vídeo Você pode extrair o áudio Extrair o áudio do vídeo Aqui tem O seu vídeo E adicionar novamente Aqui no meio Na tela inicial Você pausa o vídeo Duplicado Você pode duplicar o vídeo Você pode girar o vídeo Você pode flipar o vídeo E você pode congelar Uma parte do vídeo Antes ele vai ficar congelado São muitos recursos E tudo gratuito Isso que é incrível Tudo Todos os gratuitos O que você vai pagar mesmo São os stickers A mais Que antigamente Como eu disse Ele tinha Gratuito Mas agora Parece que não tem mais Esses efeitos gratuitos Eu usava muito Efeito gratuito Vou pegar 16 adesivos Aqui Bla 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 Basicamente Esse é o melhor editor De vídeo Para Android Para iPhone Você pode Provavelmente Vai ter mais coisas pagas Mais recursos pagos Eu não sei Para iPhone Porque eu não tenho iPhone Aqui você rejeita Eu salvo em rascunho Vamos começar de novo Aqui O vídeo do zero Você adiciona O vídeo que você quer Você edita Você salva Em qualidade Que você quiser Até 1080 640 620 1080 Ou customizar Eu sempre coloco 1080 Óbvio Que é a maior A maior Melhor imagem E Para Android Você não vai ter mais Coisas pagas Só isso aí mesmo Então é o melhor editor De vídeo Gente Continuando aqui Eu esqueci de falar Alguma coisa Para vocês Até estou editando O vídeo Que eu estou postando Que você está assistindo Ok É Como eu editei Aqui Eu editei Gravei com Do Recorder Eu esqueci De tirar a maca Da água Ele tem mais Um negócio Chamado Recortar Que eu Pulei aqui Você pode Fazer um crop Entendeu Eu gravei Em duas partes Desse vídeo Por isso que você está Vendo eu editar A primeira parte Aplicativo Ó Beleza Então se inscreve No canal Obrigado Até a próxima Tchau No canal Obrigado Foto Colagem Você pode Faz isso aí mesmo Então é o melhor Editor de vídeo Vamos Tchau Rejeitar esse rascunho E aqui Você pode Fazer colagem Você pode Fazer Vídeo de foto Você pode Fazer uma colagem Aqui Vamos adicionar Várias imagens Só para você ver Ó Você pode Fazer colagem Aqui Tal Tal Mudar E você pode Editar Aqui também Além de Editor de Vídeo Ele é um editor De imagem Tá Eu nunca Uso quase Eu Basicamente Nunca usei Ele diretamente Para editor De imagem Porque ele pode Editar a imagem De boa Tá Ó Adicional Vou Enquadrar Aqui Aqui Adicionar O jeito Do formato Do enquadramento Entendeu Vamos Excluir Isso aqui Depois Vou Incluir No x Como aqui Faz um coração Com as imagens Que você quer Legal né Então já gostou Deixa o like Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau